Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área. Acabei de gravar a reação do som do DK47 junto com a rapaziada do 7 Minutos. Cenk Dama, o nome do som. Mano, que som brabo. Vale a pena assistir a reação que eu vou soltar depois desse vídeo, beleza? E o YouTube me recomendou um canal que eu não sou inscrito, mas o título me chamou a atenção. O canal é o Visão Real. O título do vídeo é MC Hariel, manda em direta para a doutora Deolane. É, mano, eu não vi esse vídeo aqui da indireta do Hariel para a doutora Deolane, não, mano. Aí eu já ia assistir e resolvi ligar a câmera para que nós possamos assistir juntos, beleza? Eu vi ali algo relacionado que o Hariel já tinha respondido à situação que começou ali na festa da doutora Deolane, se eu não me engano, né? Parece que surgiu uma foto lá com o Rodrigo GR6, Rian SP, Dom Juan e o Bate, né? O repórter lá da Record, Cidade Alerta. Eu não sei se é assim se pronuncia, Bate. Acho que é, né, mano? Enfim. E o Rian SP repostou essa foto. Confesso para vocês que eu achei meio estranho quando eu vi aquela foto lá no Instagram do Rian SP, né, mano? Eu falei, porra, mano, o Rian está repostando a foto com Bate, porque eu lembrei de episódios recentes, né? Combate com a rapaziada da cena do funk. Mas enfim, né, mano? E o Hariel, como eu, também achou meio estranho, né? Aí o Hariel até postou lá também no Instagram dele, né? Bora trabalhar, porque o funk está virando um circo e eu me recuso a ser palhaço. É, mano, o bicho pegou, né? Então vamos lá, vamos ver essa indireta aí do Hariel, como dizem, né? Play. Deixa eu dar uma paradinha aqui, que eu achei muito interessante aqui o que o Hariel falou, né, mano? É muita gente virando MC, virando DJ e acaba que os moleques da favela estão ficando esquecidos, né? Mano, eu já falei isso há anos atrás, anos, muito antes de eu ter canal no YouTube eu já tinha dito isso. Uma época que as mulheres começaram a virar MC, as mulheres frutas, modelo virava MC, mulher melão, mulher não sei o quê, mulher melancia começaram a virar funkeiras, né? E outras pessoas também começaram a entrar na cena do funk, ex-Big Brothers, ex-blogueiros, sei lá o quê, mano. Essa rapaziada aí queria entrar na cena da música, dizia que era MC e ia cantar funk ou virava DJ. Eu já tinha falado isso há muitos anos atrás. E eu falei, a rapaziada de verdade, o funk raiz está ficando esquecido, que são os talentos da favela. A rapaziada que canta a realidade da comunidade, que o funk é da periferia, né? Uma música nossa, né, mano? E era meio que uma apropriação, mano. Eu sinto essa rapaziada vir fazer funk, rap, trap, mas enfim, coisa da minha cabeça. Isso aí eu penso como o Hariel. Vamos lá. Só os pessoal caem de paraquedas e querem virar funkeiro, cara. Dá pra entender, né? Mas tá bom, mano. Os funkeiros mesmo ficam de palhaçada no bagulho, não dá, não, 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 tá ligado? Não pá, tá ligado? Mas é isso, família. Deus me dê sempre o dom de escrever, Deus me dê sempre o dom de cantar. Vou parar aqui também. Eles que os próprios funkeiros ficam de palhaçada no bagulho. Também já falei isso. MCs, DJs, produtoras, né? Às vezes dão mais valor a esses supostos MCs, DJs que vêm de outros lugares, né? Que têm hype, do que pra própria rapaziada da comunidade, né? Enfim, isso daí eu concordo com o Hariel também. É um assunto polêmico, né, mano? Mas é verdade. Eu poder fazer uma música da hora, tá ligado? Eu poder fazer o meu trampo da hora. E foi isso que eu nasci pra fazer. Graças a Deus lá não tá migrando, nem caindo de paraquedas. E nem pulando pra lugar nenhum. Vai tá fazendo a nossa caminhada, a nossa corrida. Graças a Deus, com muita calma. E dia 18 aí com a glória do pai. Vamos gravar esse DVD aí que esgotou em menos de duas horas. Sem polêmica, sem perreco, sem, tá ligado? Sem ficar falando da vida dos outros. Sem ficar fazendo pão. Não consegui comprar. Quando eu fui ver já tinha esgotado. Todas as coisas fluem, graças a Deus, tá ligado? E eu só tenho... Só tenho a agradecer de todo mundo aí. Certo, rapaziada? Dez anos correndo com isso. Dez anos me esforçando com isso. Dez anos... Tá ligado? Cultivando aí meus fãs. Graças a Deus meus fãs não é uns otários. Meus fãs não é uma rapaziada aí que não tem nada na cabeça. Graças a Deus as pessoas que me acompanham. Toda pessoa firmeza. Toda pessoa, tá ligado? Que tem coisa na mente, tá ligado? Que não tá preocupada com o pé, com o velho. Então é isso, família. Vamos que vamos. Pra essas pessoas aí que me acompanham esses dez anos aí. Desde 2014 que eu venho fazendo minhas músicas, tá ligado? Quero cultivar pessoas assim. Pessoas que não tem nada na mente, tá ligado? Pessoas que não tem conteúdo. Pessoas que não tem... Um bagulho mental, tá ligado? Que só fica na... Papagaio de pirata, tá ligado? Pra mim... Já nem interessa. Já nem precisa nem me seguir, tá ligado? Então quem não... Ah, pode parar de me seguir agora nesse exato momento, tá ligado? É até um pedido meu mesmo. Eu quero que as pessoas que me sigam sejam só mil graus. Sejam as pessoas da hora. Eu quero fazer um exército de pessoa forte. Isso bem, Amor Ariel. Não é um exército de otário. Não adianta ter 15 milhão de otário do meu lado. 20 milhão de otário atrás de mim, entendeu? Quero ter... Boa, Ariel. Quantos for, mas todos tem que ser mil graus. Todos tem que ser as pessoas... Pode ser dez, mas que sejam mil graus, né? Tá ligado? E é isso, família. Tamo aí correndo hoje. Vou lá na Lacoste. Sem parar a roupa do DVD. A Lacoste tá de patrocinador aí desse DVD aí, tá ligado? Onde que a gente tá... Cê é louco? De todas as formas, de todos os ângulos. Se esforçando pra caralho. Correndo pra caralho pra que fique tudo um bagulho... Sincero, tá ligado? Seja um bagulho conceitual, seja um bagulho que... Um bagulho que não merece mesmo. Que as pessoas possam olhar pro funk na maior casa de São Paulo, tá ligado? Que é o espaço das Américas. É... Num bagulho mais... Mais pai falar onde o funk chegou. Onde o funk tá. Até porque, mano... Todas as forças que a imprensa fez aí no... Esse ano aí, né? Pra falar que nós era ladrão. Olha aí. O que o Ariel disse agora, né? Todo o esforço que a imprensa fez, né? Pra sujar a imagem do funk, né, mano? E a gente sabe que o Bat foi um desses, né? Que eu vi algumas reportagens que ele fazia lá. Ele não fazia só a reportagem falando da situação. Que eu também falei aqui no canal dos MCs investigados e tal. Falei, tinha que investigar mesmo. Se alguém tivesse um crime que tinha que pagar. Mas, enfim... O Bat ficava tirando onda, mano. É... Com termos, às vezes, pejorativos, entendeu? Eu lembro que ele falou... O único Ariel que eu conheço é sabão em pó, sei o quê. Pô, ele tirava mó onda. Com o Salvador também. Né? Ficava tirando funk, né? Eu achei... Assim, a postura do Bat eu não gostei. Entendeu? Ele não chegou ali pra dar a informação, fazer a reportagem dele. Ele ficou querendo tirar a ondinha e querendo lacrar. Entendeu? Isso é a minha opinião. Acho que o Ariel vai entrar nesse assunto. Vamos ver. Todas as forças que a imprensa fez aí, que o Bat também fez aí, pra denigrir nossa imagem, pra querer cancelar os contratos de carinho andamento, pra querer atrasar nossa imagem, falar que nós éramos traficantes. Foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Tentou denigrir a imagem do funk, tentou denigrir a imagem do Ariel, dos avadores, não sei quem. Tudo por água abaixo. O ingresso foi vendido em duas horas. Se tivesse mais 10 mil ingressos, ia vender mais em duas horas. Com certeza, com certeza. Tá ligado? Só deixou mais forte. Por isso que depois desse momento que aconteceu esse bagulho, nós começamos a se esforçar cada vez mais. Começou a fazer por onde cada vez mais. Porque nós sabia que na hora que o bagulho viesse, ia ser sem carinho, tá ligado? Então, tá ligado? Vai ter que engolir agora. Águia anda com águia, mas eu não sou águia. Entendeu? Porque água não voa. Águia não anda, águia voa. E é isso, família. Tá ligado? As pessoas podem tentar derrubar nós. As pessoas podem tentar fazer por onde, tá ligado? Podem tentar tapar. Porém, o funk vai estar sempre assim. Vai estar sempre aqui. O funk vai estar sempre. Entendeu, família? Sempre. E o funk original, não o funk... Não o funk aí... É... Funk pop. Vou virar funk. Funk popzinho. É o funk que vem da favela, o funk que vem do grito, que canta uma verdade. Isso, Rariol. E depende de onde seja. Mas que tenha uma verdade na fala. E é isso que é necessário, né? É isso que não é precisa, né? É uma verdade na fala. Isso, Rariol. A favela pede paz, inteligência e não muvuca. Uou! Isso aí já é frases antigas, já. Tamo aí, família. Chegando aí. Escolhi uns kitzinhos, tá ligado? Como eu falei, esse livro iria aí várias noites, vários dias de trampo. Hoje tem ensaio, né? Hoje mesmo tem mais ensaio, hoje mesmo tem mais fita. É, o corre doido, né? Hoje estava ensaiando de novo, estava fazendo uns bagulho lá de... Ah, né? Performance, né? Performance? Performance, cara. Então tá aí, né, mano? Eu vou cortar aqui o finalzinho ali, que aí depois ele ficou falando mais sobre o DVD dele ali, né? Que ele tá no corre lá. Mas enfim, nós entendemos que realmente talvez a treta surgiu ali com aquela foto com o Bat, né? Que o Rian repostou, que o Hariel realmente não gostou. Ele explicou ali que o Bat foi um dos que ficaram ali querendo denegrir a imagem do funk. E eu concordo com o Hariel, como eu falei, né? Eu achava a forma que ele falava, ficava tirando muita onda, pá, querendo lacrar, ser engraçadinho, né? Eu acho que jornalismo também não se faz daquela forma que o Bat fez ali com a rapaziada do funk, né? Enfim, mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né, mano? Nem sou jornalista. Na verdade eu não sou porra nenhuma, mano. Não tenho relevância nenhuma, beleza? Mas enfim, eu acho que o Rian SP respondeu o Hariel. Porque já tem um outro vídeo aqui aparecendo na timeline, dizendo MC Rian SP responde MC Hariel. Aí tá aqui, eu errei em aparecer com o Luiz Bat. É um vídeo do canal do Charles Santos. Vamos ver essa resposta do Rian SP para o Hariel. Tô dizendo que é uma resposta, não sei. Vamos lá. Família, tô falando pra caralho aí, né? Bagulho que nada a ver, tá ligado? Tipo assim, errei sim, mano. De ter aparecido na parada, mas também não tive maldade nenhuma, tá ligado? Quem é meu vã e conhece, sabe, entendeu? Tive maldade nenhuma. Agora lá só, entendeu, em boa. Cada um também não sou cada qual, entendeu, família? Confunde nem chapa não, por favor, mano. Tá ligado? É. O Rian disse aí, né? Não confunde nem chapa não, mano. É, mas enfim, ele reconhece realmente que errou, como diz aqui o título do vídeo do canal do Charles Santos, né? Ele reconhece, eu errei de ter postado sim a parada, né? Então ele sente que não ficou legal ele repostar uma foto dele com o Bat, que é aquilo que eu vou falar mais uma vez. O Bat que falou mal deles, né, mano? Falando do Rian, do Hariel, né, do Salvador, do Rian, não sei se ele falou, mas enfim. Ele falou de todos aqueles MCs que estavam sendo investigados e o Rian também era um dos investigados, né? E depois aparece na foto com o cara, mano, o cara que ficava tirando ondinha com a cara do funk, pá. Enfim, quando eu vi essa foto, como eu falei pra vocês, eu também achei estranho, né? Mas o Rian também diz, né? Rapaziada, eu não tive maldade nenhuma. Eu não tive maldade. Ele tá ali na agitação, na festa, tá o Don Juan, tá o Rodrigo, a galera tirando foto ali. Ele foi lá e tirou também. Às vezes até por uma educação, talvez, ele tirou essa foto, né? Mas enfim, o próprio Rian não imaginava que ia dar essa polêmica. Ele mesmo falou ali que não foi por maldade. Eu acredito. O Rian também é um menino bom, um menino do coração bom. Tá no corre ali, tá no funk, né, mano? É um dos melhores na cena do funk da atualidade também, né? Mas enfim, né? Como eu disse, a doutora disse que tudo isso aconteceu porque o Rariel não foi convidado e ele ficou ali com o recalque, dizendo ela, né? Também não sei se é verdade. Mas eu concordo com tudo que o Rariel disse. Sobre essa questão de blogueiros, ex-BBB, ex-isso, ex-aquilo. Aí quer cantar alguma coisa, vai cantar funk, vai ser MC, vai ser DJ. Isso acontece muito. E como eu disse, não acontece de hoje. Acontece há anos. Como eu citei, as mulheres frutas, atores, enfim. Tudo isso que vai MC e vira funkeiro. Porra, aí não, mano. Aí bagunça a nossa cena, né? E quem é você pra falar disso, Julião? Tem muita gente que me questiona. Você não canta? Você não é DJ? Você não é produtor? Mano, mas eu sou funkeiro desde os anos 90. Não canto? Não toco? Sei lá? Não sou produtor? Não sou porra nenhuma? Mas eu sou um ouvinte do funk. Eu sou um funkeiro desde os anos 90. Eu já fiz programas em rádios piratas na época. Pirata FM. A gente fazia programa de funk. Tinha nem YouTube, nem internet. E a gente tava lá fazendo programa de funk na Pirata FM, divulgando funk. Eu acho que se o funk ficar pop demais, vai acabar perdendo a sua essência. Beleza? Mas enfim, de repente eu até volto aqui reagindo a alguns vídeos de polêmica, né? Mano, às vezes eu nem gosto de dar pano pra manga, né? De botar pilha, de alimentar essas tretas. Mas realmente tem algumas coisas que tem realmente que ser ditas. E coisas que são ditas realmente tem que ser divulgadas, né? Então tá aí, rapaziada. Me siga nas redes sociais. Julião Cardoso. Estamos juntos. Um abraço. É nóis.